Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília, onde serão apresentados os dados de infestação pelo Aedes aegypti e a nova campanha de conscientização sobre o combate ao mosquito. Vamos acompanhar. Deixou a Senad e passou a estar agora fixada aqui no edifício-sede do Ministério da Saúde, onde temos nos reunido semanalmente para o balanço de todas as ações, juntamente com todos os demais parceiros do governo federal, estaduais e municipais, também das universidades e outros ministérios. Vários destes ministérios passaram a desenvolver ações durante todo o ano, como o caso MDS, como o MCTIC, o Ministério da Educação, o Ministério do Turismo, cada um deles em uma determinada época do ano com uma ação programática efetiva para ser desenvolvida, para que todos os setores, intersetorialmente, estejam se envolvendo e fazendo as ações para o convencimento das pessoas de que o mosquito, toda sexta-feira, nós temos que fazer um trabalho focado para a eliminação de toda e qualquer água parada e, dessa forma, eliminarmos o mosquito Aedes aegypti, que, como bem coloca o ministro Ricardo Barros, iniciou transmitindo a dengue, chegou a chikungunya, chegou o zika vírus e não sabemos o que mais ele pode nos trazer. Portanto, o que nós temos é que liquidar com o mosquito. Para liquidar com o mosquito, a saúde sozinha, o Ministério da Saúde sozinho, as secretarias estaduais e municipais de saúde sozinhas, em hipótese nenhuma, conseguem estar fazendo. Assim, em parceria com esses entes federados, estados e municípios, a União tem proposto todas essas ações e, desta forma, desencadeando ao final do ano, como grande parte dos senhores e das senhoras têm acompanhado nas nossas reuniões da Comissão Intergestora Tripartite, onde pactuamos também a realização do levantamento de índice de infestação do Aedes aegypti nos 5.570 municípios brasileiros, para podermos ter o retrato real de todos os estados, de todos os municípios, de todos os riscos, mas também das ações que neles estão sendo desenvolvidas e a programação de outras ações para que nós possamos chegar no período que estamos entrando agora, de alta intensidade de chuva em várias regiões do país, de altíssimas temperaturas, que são as condições ideais de proliferação do mosquito, mas não as únicas condições de proliferação, uma vez que também há alguns mitos que existiam que foram absolutamente derrubados, tal a perspicácia do vetor transmissor dessas doenças, que hoje se multiplica em água suja, que hoje se multiplica em várias outras condições, e, principalmente, a durabilidade dos ovos do Aedes, que hoje ultrapassa a casa de 350 a 450 dias, mesmo seco, em contato com a água, ele se prolifera, se multiplica e se transforma em um novo mosquito. Para isso é que nós estamos agora iniciando uma fase. Hoje, apresentando o levantamento de índice nacional, fazendo o lançamento oficial das nossas peças publicitárias, que serão utilizadas durante todos os períodos do ano, e que também apresentaremos fruto, e eu estou vendo o nosso pessoal da comunicação, juntamente com outras áreas do Ministério, que estão acabando de chegar também de uma reunião, que aconteceu agora, às 14 horas, na Secretaria de Governo, para as nossas articulações integradas, de fazermos um dia nacional de mobilização, onde todos os entes estão fazendo. Agradecendo a presença também no nosso meio, o doutor Joaquim Molina, nosso representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, que tem sido um grande parceiro no desenvolvimento de inúmeras ações e de apoio técnico a estados e municípios, no êxito dessas ações, que, por si só, já demonstram a queda que nós tivemos da incidência e da prevalência da doença durante todo o ano, a queda dos nossos levantamentos de índice, do índice médio de infestação do Aedes aegypti em todos os municípios do país, mas, em hipótese nenhuma, podemos nos desmobilizar para que a sociedade ache que, porque não temos pacientes abarrotando, superlotando as unidades de pronto-atendimento, ou mesmo leitos hospitalares, ou unidades básicas de saúde do Brasil, nós estamos livres dos problemas causados por esse vetor. em hipótese nenhuma. A falsa impressão de que o Aedes foi embora ou de que ele não oferece risco é que traz para nós o maior risco quando a sociedade se desmobiliza e quando as pessoas não realizam aquilo que devem fazer. O ministro Ricardo Barros está numa missão no município de Belém, já está a caminho do aeroporto para cá, e eu passo, dessa maneira, a condução desta coletiva para esta apresentação ao nosso grande secretário de Iusca Valcante, da Secretaria de Vigilância e Saúde, que, juntamente com os seus técnicos, conduzirão esta apresentação. Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito bom ter este esteirão aqui. O Márcio vai fazer a apresentação, depois nós abrimos para as perguntas. O ministro deve estar chegando. Mas é importante ressaltar a manutenção da mobilidade, da mobilização da sociedade e a importância da imprensa no processo do catalisador da mobilização. Márcio. Boa tarde a todos e a todas. Sou Márcio Garcia, diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis na Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Bem, a ideia é a gente apresentar rapidamente aqui um pouco do que vem sendo feito, o que foi feito, o que vem sendo feito, e, principalmente, alguns resultados bastante importantes que a gente já tem e a continuidade para o ano de 2018. Então, um conjunto de ações de mobilização por parte do governo federal, em parceria com secretarias de Estado da Saúde, secretarias de Municipais de Saúde, e a consequência desse conjunto de ações é a queda do número das doenças transmitidas pelo Aedes. Entrando um pouco já na preparação para 2018, então, nós hoje estamos completamente abastecidos com alguns dos principais insumos utilizados para o combate ao Aedes. Então, são 1 milhão e 269 mil litros de malation, que é utilizado no combate ao mosquito na sua forma alada, o mosquito na sua forma adulta, e 217 mil quilos de piriproxifem, que é o larvicido utilizado para combater, para matar as lavas de mosquito. Lembrando bem, esperamos, sempre indicamos que as ações de controle mecânico são sempre as mais eficazes, mais efetivas. Então, eliminar esses criadores é mais importante ainda do que tratar. Quando não é possível eliminar, a gente trata. Então, é um trabalho de fortalecimento da estrutura de resposta ao combate ao Aedes, com entrega de 250 veículos, são caminhonetes com os equipamentos de fumacê, os equipamentos de ultra baixo volume, acoplados nessas caminhonetes. Além disso, 650 equipamentos de nebulização, são equipamentos portáteis, e em torno de 17,6 milhões investidos pelo Ministério da Saúde. Pode passar? E o reflexo disso está aí em números. Quando a gente compara os dados de 2016, isso para o número de casos de dengue, comparando com o ano de 2017, temos aí uma redução de aproximadamente 84% no número de casos de dengue, de 1 milhão e 463 mil casos para 239 mil casos de dengue, isso no ano de 2017. Pode passar? Esta redução, além dos números absolutos, também se reflete nas taxas, e a principal taxa é a taxa de incidência, onde no ano de 2017 foi de 116 casos. Isso é uma redução de 84% em relação ao ano de 2016. O Centro-Oeste registra ainda as maiores taxas de incidência de casos de dengue. Pode passar? Também reduzimos o número de casos graves e o número de óbitos. Então, no gráfico aí fica bem claro, o número de óbitos de 694 para 122, é uma redução de 82,5% aproximado. E o número de casos graves, de 901 casos graves de dengue no ano de 2016, a gente tem em 2017 243 casos, é uma redução entre 73%. Os números também são satisfatórios em relação aos casos de chikungunya, mesmo registrando aí uma situação importante para chikungunya, especialmente no Nordeste. Alguns estados foram bastante acometidos, mas, quando a gente olha para o cenário nacional, a gente tem uma redução de 32% dos casos de chikungunya no Brasil, comparando 2016 com 2017. Como eu acabei de falar, 76% desses casos de chikungunya foram registrados na região Nordeste. Então, isso é uma preocupação, não só dos estados, mas também como do Ministério, em função da entrada do chikungunya no Brasil, especialmente desse padrão epidêmico que ele apresenta na região Nordeste. Pode passar. Os casos de zika também tiveram uma redução bastante importante, de 2016 para 2017, 92,1%. Isso corrobora, ratifica a nossa análise epidemiológica e a decisão de declarar o fim da emergência nacional para a zika. Ainda temos a situação importante, até porque temos aí uma coorte de crianças que foram acometidas pelos fatores congênitos da infecção por zika vírus, e os casos de mitocefalia, todos esses casos estão devidamente acompanhados. E o principal aqui para apresentar hoje são os dados do Lira. O Lira, todos conhecem, é o levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes, onde temos aí 100%, hoje a obrigatoriedade de 100% dos municípios devem informar a situação de infestação do mosquito. Antes, só para registrar, isso era feito por adesão. Então, a partir de uma recomendação do Ministério, em conjunto também com as Secretarias Estaduais de Saúde e com as Secretarias Municipais de Saúde, devidamente pactuado em reunião tripartite, foi acordado que 100% dos municípios devem informar. Pode passar? E os resultados estão aí claramente mostrando nesse gráfico o avanço ano a ano e o dado de 2017, onde nós tivemos até a data do fechamento oficial, depois dessa data, alguns municípios ainda mandaram, a gente depois vai analisar esses outros municípios, mas esse é o dado oficial, onde 3.946 municípios brasileiros fizeram o levantamento do índice de infestação. Quando a gente compara com o ano de 2016, nós temos um aumento de 73% dos municípios que fizeram, ou seja, que hoje têm um diagnóstico da infestação de Aedes aegypti no seu município. Isso é extremamente importante. A gente apresenta aí a classificação de acordo com as três categorias de risco. 2.450 foram classificados como satisfatório, 1.139 foram classificados como situação de alerta e 357 foram classificados como estado de risco. Então, nós temos aí a fotografia do momento. Isso nos ajuda, como gestor da saúde pública no país, a traçar todas as estratégias para o enfrentamento do Aedes. Temos aí algumas preocupações. Ainda temos um conjunto de municípios, um número importante também, 1.600 municípios aproximadamente, não realizaram ou não informaram o seu índice de infestação. A nossa área técnica ainda está entrando em contato, checando os motivos e tentando recapturar essas informações para que sejam somadas aos dados que nós já temos. Temos alguns estados aí, por exemplo, como o Átrio, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e aqui o Distrito Federal, sem a informação em relação ao levantamento do índice rápido. Isso pode ser apenas uma falta do repasso da informação e a área técnica está checando. Aqui, mostrando, quando a gente soma o levantamento rápido com o levantamento tradicional, que é o Lila, o Lia, desculpa, a gente tem aí o total de quase 4 mil municípios que fizeram algum dos dois levantamentos, a maioria realizou o Lira. Pode passar? Aqui, só também comparando o ano de 2016 com 2017, de acordo com os extratos de risco. Então, enquanto no ano de 2016 nós tínhamos 1.427 municípios classificados como satisfatório, no ano de 2017 nós passamos para 2.450 municípios com os resultados satisfatórios deste Lira. em situação de risco, no ano de 2016, 658 municípios, já no ano de 2017, 1.139 municípios classificados como risco e 197 municípios classificados como em situação de alarme em 2016 e 357 em 2017. Pode passar ao próximo. Aqui é um pouco do cenário das capitais. Então, nós temos nove capitais em situação satisfatória, são essas bandeirinhas verdes apontadas no mapa, nove capitais em situação de alerta, as bandeirinhas amarelas, e nove capitais não enviaram informações ou não realizaram o levantamento. Mais uma vez, eu reforço que a nossa área técnica está checando para ver o que aconteceu. Aqui um pouco o panorama por regiões. Na região norte, 205 cidades fizeram o levantamento, 6% a mais do que em 2016. E aí o cenário, em torno de 50%, a situação é satisfatória, 40% em situação de alerta, e 9,2% em situação de risco. Este é o cenário dos municípios. Na região nordeste, 41% dos municípios do nordeste estão em situação de alerta. Este é um dado extremamente importante, especialmente pelas condições climáticas vividas pelo nordeste hoje e o que vem pela frente. A situação da seca nos traz uma preocupação muito grande, pois as famílias são forçadas a armazenar água, e nem sempre essa armazenagem é de forma adequada. Este é um ponto importante que precisamos trabalhar. Na região centro-oeste, apenas o Goiás informou os dados do levantamento, e 236% em situação de satisfatória, praticamente quase 80% dos municípios em situação satisfatória. Pode passar? Na região sudeste, 1.485 municípios fizeram o levantamento, 53% a mais do que o ano de 2016, sendo que 78% aproximadamente dos municípios estão em situação satisfatória na região sudeste. E na região sul, houve uma queda do número de municípios participantes, 10% a menos participaram do levantamento. Importante, Lira, além do levantamento, é que focos são encontrados e esses focos são destruídos, são eliminados. O maior número de focos de mosquito foram encontrados em depósitos de armazenamento de água, e aí estamos falando de caixas d'água, de cisternas, e 21 mil foram encontrados em outros depósitos, também domiciliares, como, por exemplo, vasos de planta e outros depósitos, e 14 mil foram encontrados em lixo, ou seja, em terrenos, baldios e outros. Para finalizar, estamos com a campanha publicitária pronta de prevenção e combate ao Aedes. A campanha deste ano, nós pretendemos com pessoas, vale a pena destacar isso, não são atores, são pessoas que vivenciaram a dor de ter tido dengue, chikungunya ou zika, e hoje ainda sofrem consequências. Então, um primeiro relato deste rapaz, onde ele diz que a dor provocada pelo chikungunya é tão forte que te impede de trabalhar e até se divertir. A campanha preza e destaca bem um mosquito pode prejudicar uma vida e o combate começa por você. Faça a sua parte e converse com o seu vizinho. A ideia é esta, que a gente dissemine essa ideia da nossa responsabilidade como cidadão e também que a gente possa falar sobre a campanha com o nosso ciclo de vizinhança e de amizade. Aqui são outras peças da campanha e o vídeo da campanha. A chegada de Ruth foi de muita luz. Esse sorriso é que eu não reconheço muito. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no oitavo mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás, porque ela gostava muito de estar com lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Nada mais eu posso decidir por mim mesmo. Eu posso fazer os planos que forem. Se chegar no dia e eu estiver com dor, eu não vou conseguir, seja me divertir, seja trabalhar. Por dentro eu senti aquele nervosismo, aquela preocupação do inesperado, o medo de a rejeição, de eu rejeitar ela, de eu não saber cuidar dela direitinho, como eu via muitas mães cuidando dos seus bebês. Nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Acho que como é uma doença muito debilitante. Daria qualquer coisa para ter minha saúde de volta. Ela é a minha razão. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Não deixe o mosquito se espalhar, ele pode tirar a tua vida. Quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, eu falo, ó, te cuida, isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Bem, para finalizar, a mobilização é constante e periódica, então a gente tem aí uma agenda permanente, na verdade diária, mas tem uma agenda importante de mobilização, que é a cesta sem mosquito. Então, a convocação de estados e municípios, além de todos os órgãos federais, para a mobilização nacional, são mutirões em órgãos públicos, estatais, unidades de saúde, escolas, residências, canteiros e outros locais. Acredito que esse é o último. Muito obrigado. E a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Muito bem. Eu quero agradecer a apresentação. Vocês perceberam aí a importância dessa campanha. A Secretaria de Governo decidiu agora fazer uma mobilização. Dia 15. Haverá o dia, a sexta-feira, sem mosquitos, será no dia 15 de dezembro, com todos os participantes envolvidos, ministros, autoridades em todos os estados, fazendo ações, como fizemos no ano passado, de combate ao mosquito, e demonstrando, portanto, a prioridade do governo. O governo todo estará em todos os estados presentes, para mostrar a prioridade que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, eu quero agradecer a presença dos que estão aqui conosco, dizer que eu estou tentando funcionar isso aqui. Está chegado. Eu queria colocar uma... Eu vou achar aqui uma... Vocês têm aqui a informação do mapa que foi o ano passado e do mapa desse ano. Está aqui. Então, evidentemente, alguns estados fizeram ano passado, não informaram esse ano. São estados que devem ter algum tipo de problema na entrega da informação. De qualquer forma, os municípios que não fizeram o levantamento, dentro do pactuado, em comissão tripartite, terão o seu piso de vigilância suspenso até que regularizem. Esse foi o pactuado e é dessa forma como nós vamos agir. Evidentemente, me parece que temos algum problema no fluxo de informação, porque, como vocês viram, estados que fizeram ano passado não informaram, devem ter repetido o levantamento. Mas nós queremos conferir essa informação e fazer a suspensão dos municípios que não fizeram o levantamento, porque para que a gente faça gestão e planejamento, a opção de uma informação completa, foi isso que nós pactuamos da comissão tripartite e todos concordaram que é necessário a visão global do problema para que a gente possa agir. Temos priorizado também as iniciativas individuais dos municípios, cada um procura novas tecnologias, adquire novos sistemas. Temos aí a Vobáquia, temos mosquitos estéreis, temos uma série de outras iniciativas, tem armadilha, tem uma série de coisas que estão sendo feitas, inclusive alguns pulpicidas, larvicidas, que funcionam em diferentes etapas da procriação do mosquito. E nós esperamos ampliar a liberdade para que cada município escolha o seu modelo de combate, até porque assim nós teremos mais facilidade de encontrar experiências exitosas, porque daremos escala aos estudos que cada um faz e precisa ter a oportunidade de colocar em prática para verificar a sua efetividade. Então, estamos à disposição para as perguntas. Boa tarde, ministro. Fernando Rego Barros, TV Globo. Eu senti falta na explanação, apesar de no filme fazer uma breve referência e também o Márcio Henrique ter falado também muito por cima, a questão da microcefalia. Nós tivemos entre 2 e 3 mil casos de microcefalia no país e nesses números que foram apresentados aqui simplesmente não temos nenhum número da microcefalia. A gente não está querendo dizer com isso que o Ministério não reconhece o problema. Mas, assim, por que os dados da microcefalia não estão nesse levantamento? E a segunda coisa é com relação às cidades que não informaram, sobretudo capitais importantes. Nós temos nove capitais que não informaram, entre elas São Paulo, Porto Alegre, Belém, cidades grandes, capitais importantes. O senhor falou na redução do piso. Que piso é esse? Eu queria saber, não estou lembrando exatamente que piso é esse e que valor é esse que as cidades vão deixar de receber, vão ter esse piso suspenso. Obrigado. Quanto à microcefalia, você tem razão. Nós passaremos os dados em seguida, ainda durante essa coletiva. O secretário Adelso vai falar sobre o piso de vigilância. Bom, Fernando, veja, do ponto de vista prático, a utilização dos recursos na vigilância em saúde são transferidas em transferências mensais, baseado num piso de vigilância em saúde que contempla todas as ações de vigilância e, inclusive, agentes de saúde, mobilização e todas as outras ações. O que nós fizemos nesse primeiro momento foi determinar a técnica que fizesse essa busca ativa naqueles estados que não informaram, deve ter havido algum problema de transmissão de dados. Porque, por exemplo, o piso global, por exemplo, só em relação à questão dos agentes, que nós gastamos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de anos. Então, nós estamos falando de algo em torno, no toator do Brasil, de 4 bilhões. Cada um, a distribuição é per capita, a gente tem essas informações, mas eu não queria falar agora em números nem em suspensão de recursos ainda. Por quê? Porque algumas dessas unidades estaduais e municipais devem ter realizado, vou dar o exemplo para você, de Mato Grosso do Sul, que nós acompanhamos várias ações de combate ao vetor e que está sem informação. Então, antes de fazê-lo, nós fizemos, eu solicitei o ministro e ele concordou que eu fizesse uma busca ativa de informação, vamos fazer uma reavaliação e tão logo nós possamos definir isso, nós poderemos informar. No ponto de vista global, nós estamos falando de algo em torno de 4,2 bilhões de anos para todas as ações de vigilância e saúde, distribuída per capita para todo o Brasil. Oi, Soumaia Vilela, do Rádio Jornalismo. Existe prazo para realizar essa busca ativa? Tem um horizonte aí para saber quando de fato será suspenso para os municípios que de fato não coletaram as informações? Dia 14 de dezembro, nós publicaremos o relatório final e a portaria de suspensão dos recursos. Eu queria fazer uma nova pergunta a respeito dos investimentos feitos para a compra de malation, assim que se pronuncia. Existem vários pesquisadores, inclusive a Abrasco, ela é contra o uso dessa substância, é considerada cancerígena pela IARC, da OMS. Inclusive, eles falam que é necessário investir mais em meios para fazer o armazenamento de água correto. A gente está vendo aí que é um dos maiores problemas, o foco do mosquito está exatamente nesse armazenamento de água incorreto. Então, eu queria saber o que está sendo feito também em relação ao saneamento básico. Todos os pesquisadores da área falam isso. É preciso fazer o armazenamento melhor e investir em saneamento básico. E a gente está aqui com uma substância cancerígena ainda na nossa estratégia de saúde nacional. Quando eu recebi o último relatório, ano passado, eu já determinei a suspensão da compra do malation. Nós temos estoques ainda, mas não cancelamos uma última compra de malation. E, como eu disse, estamos estimulando que cada município desenvolva, escolha uma técnica nova. Existem inúmeros pesquisadores trabalhando nisso. Nós financiamos, dentro do nosso programa de pesquisa, dezenas de pesquisadores nessa área. E vamos, então, substituir esse investimento por uma distribuição de recursos para que os municípios, cada um escolha um modelo. E, com isso, nós tendo escala de apresentação, de teste dessas novas tecnologias, possamos realmente fazer uma ação importante nesse sentido. Eu estou vindo agora, cheguei agora de Belém, do Congresso Internacional de Saneamento, o Congresso da Funasa, e fiquei sabendo que, pela primeira vez, o ministro esteve no Congresso da Funasa, o que é lamentável, porque saneamento e saúde são absolutamente interligados. As ações de saneamento devem ser consideradas ações de prevenção de saúde. cuidar de lixo urbano é fundamental para a eliminação de vetores. E nós, então, eu fui lá exatamente para materializar a minha prioridade em investimentos em saneamento, em outras ações de saúde, como academias da saúde, que também não são consideradas ações de saúde. O nosso modelo só pensa na doença, não pensa na prevenção e na saúde. Então, nós sabemos que temos que mudar este modelo de financiamento, mas o importante é que o Malation, nós eliminamos a última compra, já não faremos mais compra de Malation e vamos iniciar esse incentivo para as novas tecnologias poderem se desenvolver, ter espaço para se desenvolver e com isso, independente disso, vamos entregar mais 200 veículos com 300 pulverizadores que já estão comprados, entregues, em entrega, recebendo a instalação das bombas e distribuído para todos os estados do Brasil, 300 caminhonetes e picapes com os vaporizadores. Só um complemento, o senhor falou desse financiamento para esses novos métodos, já existe um valor, existe já uma... O projeto já está bem definido? Estão dentro desse repasse do piso de vigilância que nós fazemos, os municípios têm os recursos para isso, é que algumas coisas acabam sendo compradas centralizadamente por questões burocráticas, mas o ideal é sempre que cada município tenha a autonomia para escolher o modelo que quer utilizar, até porque os municípios são muito diferentes entre si e necessariamente modelos diferentes podem ter mais efeito numa outra situação. Olá, boa tarde, sou Helena Martins da Agência Brasil. Muito rapidamente, no ano passado, a ACGU chegou a apontar o desvio da utilização de alguns recursos que seriam voltados para combate à dengue e que foram utilizados para outras finalidades. Nesse ano, creio que recentemente também houve divulgação de denúncias no mesmo sentido, de o recurso ser destinado e não ser utilizado em sua integralidade. Então, eu queria saber se há incentivos do Ministério para a utilização integral dos recursos, se há um acompanhamento mais vigoroso em relação a isso e também, em outro rumo da pergunta, reforçar o questionamento sobre o que está sendo feito em relação às pessoas que já tiveram microcefalia, especialmente, como é que essas pessoas estão lidando hoje, se há um apoio do governo em relação às suas condutas, até porque a gente sabe que prejudica a capacidade de trabalho, enfim, obrigado. Pactuado com estados e municípios, nós temos trabalhado exatamente no quesito piso fixo de vigilância em saúde, como o próprio secretário Adeus colocou, ele traz um rol de ações, não só o combate à dengue exclusivamente. Todas as ações da área de epidemiologia e controle de doenças estão inclusas, inclusive o Programa Nacional de Imunização, o desenvolvimento de campanhas de acompanhamento de leishmaniose, tuberculose, de ranceníase e tantas outras doenças de notificação obrigatória estão inclusas nos recursos do piso de vigilância em saúde. A Controladoria Geral da União fez um levantamento, apontou para o município, mas isto foi um levantamento de utilização de recursos globais, dentre os quais também estava incluso o piso de vigilância. isso não foi só a CGU. A Tripartite, no ano passado, Conas, Conasens e Ministério, apontamos que haviam seis bilhões de recursos parados em contas, transferidos da União para estados e municípios e exatamente pelo engessamento na utilização desses recursos, eles não puderam ser utilizados. Assim, esta fiscalização, aquilo que é improbidade, cuida-se a CGU dos demais processos, o Ministério, na gestão interfederativa, tem executado. A nossa nota técnica fala em 280 milhões que não foram utilizados, mas é falta da aplicação do recurso, não é desvio do recurso. E, no total, são seis bilhões e setecentos que não estão utilizados, porque estão destinados a uma finalidade que aquele município não pretende ou não precisa aplicar. Nós estamos tentando ainda no orçamento deste ano alterar o modelo de financiamento para que a gente possa simplificar isso e não ter que exigir para cada repasse uma prestação de contas de saúde. 800 tipos diferentes de repasse com contas próprias, com prestação de contas próprias, isso realmente não é possível. Cada município tem Conselho Municipal de Saúde, tem Plano Municipal de Saúde, o Secretário de Saúde vai a cada quatro meses a Câmara Municipal explicar a aplicação dos recursos da saúde. Então, os municípios têm perfeitamente capacidade de saber o que é melhor e onde devem aplicar os recursos da saúde. Quanto à microcefalia, nós estamos, já temos quase três mil, mais de três mil crianças recebendo benefícios de prestação continuada, três mil famílias, que a mãe recebe um salário mínimo como benefício de prestação continuada e nós já instalamos dezenas de centros de reabilitação em todo o Brasil, qualificamos quase 70 mil pessoas para fazer o tratamento de estimulação precoce das crianças com microcefalia e temos também uma notificação que de memória eu vou te falar em torno de 400 casos agora por ano contra aquele pico que teve no ano 2015, mas agora estamos com uma situação de notificações menores que não quer dizer que essas notificações se confirmarão como o caso de microcefalia. Eu tenho uma dúvida. Vai ter alguma ação específica para esses municípios que estão em risco e alerta? O Ministério vai fazer algo diferente para essas cidades? Você quer responder? Exatamente, veja, a grande vantagem de você executar o Lira e receber a informação é dizer exatamente que nós precisamos intensificar as ações que são efetivas. Não pode ter um tratamento especial para aquele município que não alcançou. É o contrário, é fazer a cobrança da eficiência e acompanhá-lo, mas fazendo com que sejam feitos aquilo que nós determinamos na nossa rotina. Tem uma dúvida também simples, é mais técnica. Aqui vocês falam que nessas cidades que estão em risco de surto, isso significa que mais de 9% das casas tinham larvas do mosquito, mas não era 4% pelo que eu lembro da metodologia dos anos anteriores? O índice é até 0,99 até 1, de 1 a 3,9 acima de 4. Então é acima de 4. O que foi dito é que encontrou-se até 9%. Até 9%. Entendi. O índice é acima de 4. Eu também queria saber de vocês uma comparação e como é que vocês avaliam em relação a esses índices, a situação deste ano em relação ao ano passado. fiz uma conta rápida e vi que o percentual de municípios em risco e alerta permanece o mesmo. A gente tem cerca de 40% das cidades analisadas que estão em risco e alerta. Ou seja, a gente tem mais um ano em que a gente tem um índice semelhante que é grande, alto, de cidades com larva de mosquito em risco e alerta, que são as duas classificações mais graves. Queria saber como é que vocês veem essa questão e, tendo em vista que essa questão do risco de surto envolve também outras análises. Não sei se tem mais algum fator aí que está pesando e que pode fazer com que o Ministério acredite que, no próximo ano, a gente tem um risco maior para alguma dessas doenças, talvez para ou para dengue ou para zika ou para chikungunya. Não sei como é que está essa avaliação. Tá, veja só. Primeiro que percentualmente, quando você aumenta o número de municípios, você vê que existe uma maior quantidade dos municípios que estão em condição melhor. O que nós temos, efetivamente, que deixar claro é que esse trabalho não é um trabalho somente da saúde. Por isso que é importante essa intersetorialidade que nós falamos e essa mobilização de todas as áreas do governo e da sociedade. Principalmente, quando você chega no final, que você encontra que, do ponto de vista prático, nós temos uma interrelação entre acesso à água e o tratamento dos resíduos sólidos. Então, existe uma capacidade de execução dentro da saúde e, por isso, o ministro tem sido muito feliz quando ele, desde o início, clamou pela mobilização dos outros ministérios e de todo o governo federal na Seja Sem Mosquito, de modo que, efetivamente, nós só vamos conseguir eliminar isso com essa ação intersetorial. Em relação à questão da redução do número de casos, nós temos várias variáveis envolvidas, porém, nós, desde junho, que estamos acompanhando a questão dos tipos sorológicos de dengue para que a gente possa nos antecipar a um possível recrudescimento, à medida em que, quando você tem a predominância de um tipo de vírus, a ocorrência de um novo vírus pode gerar um aumento no número da doença. Esses números ainda não estão estabelecidos, mas nós estamos vigilantes e estamos fazendo exatamente isso que vocês estão vendo hoje, mostrar a continuidade dos serviços, cobrar a eficiência dos serviços, fazer a prevenção e a mobilização e fazer a vigilância em saúde. Só um minutinho. Eu vou passar. Eu tenho uma na Ana que os dados de microcefalia. Tá. Total de casos notificados em 2015, 4.120, 2016, 8.593, 2017, 2.200. Confirmados, 971 casos em 2015, 1.832 em 2016 e apenas 211 no ano de 2017. Então, esses são os dados do sistema. Esses dados estão disponíveis nos nossos boletins epidemiológicos disponíveis na página do Ministério da Saúde. Está aqui o boletim à disposição, quem precisar está à disposição. Pois não, pode continuar. Só mais uma pergunta também. No mesmo cenário de como é que o Ministério está vendo o cenário para o próximo verão, além de, caso algum de vocês quiser complementar, eu também queria saber como é que fica, tendo em vista que a gente ainda tem várias cidades notificando a morte de macacos por febre amarela, ou seja, há um risco adicional. Eu queria saber uma avaliação nesse sentido. Nós estamos fazendo o trabalho de prevenção, nós estamos muito preocupados que, como não há notícia de crianças de microcefalia, o noticiário não está destacando problemas relativos ao Aedes aegypti, que a população relaxe e deixe de fazer o combate aos focos. Por isso, a nossa preocupação em fazer uma campanha intensa esse ano, a mobilização, a conscientização, porque justamente o fato de ter diminuído a intensidade do problema provoca eventualmente um descuido das pessoas em cuidar do problema e ele retornará, então, com mais força. quanto à questão da febre amarela, nós tivemos alguns casos de suspeitas, teremos mais casos de notificação de suspeitos, porque, em função do episódio acontecido ano passado, há mais rigor agora, mais precaução em relação a isso, então, as pessoas que têm sintomas parecidos são notificadas e, até agora, nenhuma confirmação de casos de febre amarela. Mas, por este excesso de zelo, vamos dizer assim, que vamos ter esse ano, poderão surgir muitas notificações de casos suspeitos. Estamos fazendo um trabalho intenso, especialmente com São Paulo, onde encontraram-se alguns macacos mortos já e que foram investigados, os parques foram fechados, foi feita busca ativa, equipes entraram na mata para buscar carcaças dentro da mata para ver qual é a situação da infestação com macacos e o mosquito silvestre, que os contamina. Mas, por enquanto, os dados são tranquilos, nós não temos tido maiores sobressaltos com febre amarela. Sem prejuízo, temos hoje todas as vacinas que compramos no ano passado, vocês lembram, por fracionamento, 20 milhões de seringas, aliás, que nós compramos no ano passado, estão estocadas, vacinas nós temos em quantidade no nosso estoque também e, portanto, estamos prontos para fazer qualquer vacinação emergencial sem nenhuma dificuldade para cumprir a cobertura vacinal necessária. Estamos à disposição e os municípios e estados que desejarem poderão solicitar as vacinas, além do que já é normalmente distribuído mensalmente para todos. Aqui, Laura, da Rádio CBN. Ministro, sobre essa questão da febre amarela, aqui no Distrito Federal a gente tem um caso recente que a gente ainda não tem a confirmação do diagnóstico, mas, ao que tudo indica, um homem morreu por febre amarela aqui na capital e ele não viajou recentemente. Então, a suspeita é de que ele tenha contraído a doença aqui, se, de fato, ele estiver contraindo essa doença. E isso levanta algumas dúvidas. A gente tem sido muito questionado enquanto imprensa para responder essas dúvidas da população. Uma delas é esse homem tinha sido vacinado em 1998 e, hoje em dia, a OMS diz que uma dose única basta. Mas tem muita gente, então, que está questionando se eu já tomei a vacina e preciso tomar de novo. E a gente mesmo se questiona com relação ao mosquito transmissor, porque, em áreas de matas, em áreas que não são urbanas, geralmente é o hemagógos. E a gente também, o Aedes aegypti, que faz isso, só que ele está mais relacionado ao ambiente urbano. Só que, nesse caso aqui do DF, ele não viajou recentemente. A gente queria saber essa questão do Aedes aegypti, se ele tem, então, transmitido no ambiente urbano febre amarela, se está em alerta, se as autoridades estão preocupadas com isso e reforçar essa questão da vacina, saber se vocês estão monitorando esse caso também. E só para complementar com relação a dengue e zika e chikungunya, eu queria saber se meu raciocínio está correto aqui. O que eu entendi é, tentando traduzir essa questão do piso de vigilância, o recado que fica é que os municípios que não informaram podem ter os recursos para as ações de vigilância suspensos. É isso, né? Em suma, é isso. Bloqueado. Bloqueado. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Primeiro, é importante a gente analisar o seguinte, efetivamente, desde o ano passado, nós tivemos no Brasil um episódio de febre amarela silvestre. Não há febre amarela urbana, nem há transmissão urbana de febre amarela. Primeiro. Segundo, o paciente do DF, ele não tem, do ponto de vista ainda epidemiológico e do ponto de vista de dados, nenhuma afirmação afirmação em relação ou confirmação em relação à febre amarela, não tem o quadro clínico compatível, não tem as alterações laboratoriais compatíveis e, portanto, nós estamos, junto com o DF, evoluindo, investigando o caso, mas não tem nenhuma definição em relação a isso. Em relação à vacinação, nós temos uma vacina nacional, eficaz, nós temos produção suficiente, nós estamos, por determinação do ministro Ricardo, do ano passado, incorporando mais uma planta de produção de vacina, que é o Libes, que está em uma fase de estudo, já de efetivação da vacina com os testes de eficácia. Nós estamos com toda a estrutura montada e nós temos o seguinte, estudos recentes que vão ser publicados já demonstram que, inclusive, até mesmo a dose fracionada tem, pelo menos, até agora, nove anos de eficiência na proteção ao indivíduo. Além do mais, a nossa vacina, a vacina nacional, se ela tivesse que ser fracionada, cada dose seria multiplicada por cinco. Então, temos um estado de situação controlada sob vigilância. Nós estamos fazendo agora, no final do ano, uma revisita a todos os estados que tiveram o caso no ano passado. Fizemos um acompanhamento próximo com São Paulo, numa parceria que nós fizemos com a Secretaria Estadual, com a Prefeitura de São Paulo, em reuniões semanais com o secretário Davi, com o secretário Polara. Então, de maneira geral, está muito claro. Tivemos um surto de febre amarela silvestre e temos toda a situação sob controle. Está bem. Quanto à questão da dose única, os estudos demonstram que ela é suficiente e o fracionamento da dose que foi feito em Angola em larga escala tem demonstrado também que apenas as crianças com menos de quatro anos não permanecem com a imunização adequada. aqueles adultos que tomaram a dose mesmo fracionada permanecem com a imunização adequada. Isso é um estudo que continua ao longo do tempo, mas que demonstra a segurança absoluta de que não só a dose única, mas a dose fracionada mantém a imunização das pessoas. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber, voltando à questão do Malachon, eu gostaria de saber esse estoque que existe aqui no Ministério da Saúde, ele é suficiente para abastecer quanto tempo de demanda, o senhor saberia dizer? Tranquilamente, até o verão de 2019. Então, este é o estoque que a gente tem. Claro, vai depender da situação epidemiológica vigente, mas o fato é que a gente tem estoque para atender todo o enfrentamento do próximo ano e, como o ministro já falou, a gente está fazendo as devidas alterações, apesar de ser um produto liberado pela Organização Mundial de Saúde. Então, de toda forma, ele é um produto hoje permitido para uso e só por isso que o Brasil utiliza. É isso que eu gostaria de saber. O ministro disse que suspendeu novas compras do produto. Eu imagino que isso reconhecendo que ele pode ter algum risco, é isso que eu gostaria de saber. Há risco do uso desse produto no Brasil? Nós suspendemos porque temos estoques exagerados e não tínhamos nem onde mais guardar os produtos. Havia sido feita uma compra programada com a Opas e nós suspendemos porque não havia aplicação e cada vez mais os municípios demandam menos o Malation, porque nós temos que entregar para quem solicita o produto e não está havendo a demanda de aplicação desse produto. Então a restrição se dá nesse sentido. Mas na avaliação do Ministério da Saúde o uso desse produto é seguro, ministro? É seguro. É seguro. É seguro. Veja, é importante... Não só do Ministério da Saúde, eu falo, Molina. Não, e Malation é um produto que se ha usado durante muitos anos e é seguro. Moleculas que estão dentro do Malation han sido associadas em certas pesquisas a possíveis efeitos cancerígenos. Por isso não quer dizer, mire, até a carne de res se lembra da controvência que aconteceu faze dois anos atrás. Mas é um produto seguro. É um produto também necessário em certas proporções. Quando se desata um surto, a população adulta de mosquitos tem que eliminar de uma maneira rápida. Os outros métodos de controle demora. O mosquito adulto dura várias semanas de vida e Malation se utiliza quando trabalha em terras inexploradas onde não há vida humana, etc. ou Malation tem um papel. Mas é um produto seguro, não tem que vincular um efeito, não tem que desatar esse pânico, porque não o é, realmente não o é. Ministro, também gostaria de perguntar com relação às perspectivas para o próximo ano. Qual seria a maior preocupação? Dengue, chikungunya ou zika? Bem, a menor redução foi na chikungunya, mas nós temos que lembrar que o mosquito ele é um transmissor universal, portanto, pode surgir um novo vírus e uma nova oportunidade. Então, o nosso objetivo é combater o mosquito, porque combatendo o mosquito nós combateremos todos os vírus que ele transmite. o foco do Ministério não é numa dessas específicas, mas sim no combate ao mosquito como um todo. Ministro, o senhor também falou durante a resposta de algumas perguntas da necessidade de ter um trabalho intersetorial. E uma das coisas que a gente verifica olhando os números é que há um grande número de casos de criadores, sobretudo no Nordeste, relacionado ao abastecimento de água. O que está sendo feito para melhorar o abastecimento de água nos locais considerados prioritários, os lugares com maior risco pelo governo? Nós temos, o governo tem desenvolvido novas tecnologias, a tampa das caixas d'água está sendo feita num formato que não acumula água, tem uma série de ações que se promovem nesse sentido, mas, obviamente, existe toda uma infraestrutura que já está estabelecida e que precisa agora de um cuidado especial, porque já está implantado. mas os novos reservatórios, as novas estruturas que estão sendo colocadas já estão com um design próprio para que não propiciem a acumulação de água. Mas, com relação ao abastecimento de água em termos do governo, o que está sendo feito para melhorar o abastecimento de água nessas regiões a FUNASA tem a meta de atender mais 35 milhões de pessoas nos próximos quatro anos com as medidas que o governo estabeleceu no avanço Brasil da saúde. Então, lá tem um bilhão e duzentos milhões de reais de recursos para a FUNASA atender a questão de abastecimento em comunidades abaixo de 50 mil habitantes e o Ministério das Cidades tem os seus recursos para as maiores cidades que não é o caso tão específico. Também a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, tem recursos para a ampliação do sistema de abastecimento de água e para o tratamento da água que muitas vezes é saloba em vários poços de abastecimento das comunidades indígenas que precisam de um tratamento especial. Você acompanhou ao vivo de Brasília a apresentação dos dados do levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti e a nova campanha de conscientização sobre o combate ao mosquito. Também foram divulgados novos dados nacionais de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou do evento e ressaltou a importância das iniciativas municipais de combate ao mosquito que têm conseguido bons resultados. Segundo o Ministério da Saúde, houve redução de quase 84% dos casos de dengue neste ano. Casos de chikungunya tiveram diminuição de 32% e casos de zika caíram mais de 92%, encerrando a situação de emergência nacional. Entre os motivos apontados pelo Ministério para esses bons resultados, estão os investimentos de mais de 17 milhões de reais na área de saúde, com veículos para fumacê e equipamentos de nebulização. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo Jogos Jogos de chikungunya